Oi gente, eu tô toda feliz porque acabei de receber o material que eu comprei pra fazer cartonagem Aí antes de arrumar tudo, vim rapidinho gravar e mostrar pra vocês, tá? Antes, quer dizer, eu vim mostrar as coisas de cartonagem, mas eu também comprei outras coisas pra artesanato que não foi de cartonagem, então vou mostrar isso logo, tá? Eu comprei nessa loja aqui, Artesanatos Anitta, o endereço dela é artesanatosanitta.divitae.com.br Comprei uns papéis de scrap lindíssimos e estavam com preços maravilhosos Imagine que eu comprei pela internet, paguei frete e ainda ficou mais barato do que se eu fosse comprar em Salvador E tem cada papel lindo, ó, olha, tem cada um mais lindo do que o outro Deixa eu mostrar assim, aleatório Todos são dupla face Tão lindo, gente, olha pra esse Olha pra esse Esses aqui eu vou fazer uns quadros assim mais masculinos que eu adorei Olha esse do passarinho Vocês estão ouvindo o celular de aquele só Olha esse, ó, frente e verso Aí alguns eu comprei dois, porque eu quero usar a frente e usar o verso Tem cada um tão lindo Olha esse, que lindo Esse eu acho que eu quero fazer uma caixa Olha, nem sei ainda Fiquei encantada com meus papéis Aí a Ana Paula, ela é uma fofa Ela me mandou um monte de mimo Me mandou umas miniaturazinhas Que isso aqui eu não comprei Então isso aqui é mimo que eu ganhei dela Perguntei até ali pra ela se era mesmo antes Mas nem esperei a resposta e vim gravar Ela mandou também uns guardanatos super fofos pra fazer decopagem Eu nunca sei se o nome é decopagem ou decopeje É um dos dois Mas vocês sabem Mandou, gente, esse negocinho aqui, ó Aplique um redondinho E uma moldura Aqui diz que é suporte placa chipboard Gente, suporte de placa Eu vou olhar o que é isso Eu achei que era moldura, mas eu acho que Tô achando que nem é mais Acho que é Isto aqui deve ser pra botar moldura É Fazer enfeitezinhos nas coisas Ai, ela mandou Eu amei esse negócio Ana Paula Olha Um monte de brilhozinho Que você pode colocar em xícara Pode colocar em computador Eu acho que eu vou colocar no meu notebook Gastar tudinho lá E mandou um bilhete tão fofo, gente Ó Margarete Amores, segue seu pedido Juntamente com o carinho imenso que eu sinto por você Muito obrigada por todo o apoio e amizade Espero que eu possa usufruir de seus produtos em lindas peças Estou enviando alguns mimos para você Brincar mais um pouquinho Beijoquinha Ana Paula Alves Ai, eu adoro esses bilhetinhos fofos que a gente recebe com compra Sabia? Bem, fiquei super satisfeita Super recomendo que vocês comprem Ela vende, além de peças prontas Ela vende também Muita coisa para fazer artesanato Vende esses apliques Vende papel Papel de escrepe Depois vocês dão uma olhadinha lá na loja dela Que eu vou deixar o link aí embaixo para vocês visitarem Não sei como é que está ficando a iluminação Não sei como é que está ficando a iluminação deste vídeo Porque eu estou gravando aqui Bem, e aí vou mostrar as coisas que eu comprei Que faltavam, né? Coisas que eu não comprei aqui Comprei essas réguas Que são as réguas de gabarito Para fazer as coisas Embora eu já tivesse aqui Que fosse fácil de achar Eu até comprei isso Para saber se eram iguais as minhas Que eu comprava Mas é a mesma É igualzinho Eu comprei uma maior e uma menor Comprei um cortador circular Porque Eu estava assistindo um vídeo da Cláudia Uada Ela fala que para cortar tecido E ficar bem acabadinho Tem que usar esse cortador circular Nem sei como é que funciona ainda Porque ele está travado Ah, é assim Assim A lâmina aparece E aí para travar a gente faz isso E a lâmina trava E aí como esse negócio seca muito rápido Eu comprei um disco de corte São quantos? Três Eu pensei que viesse vários discos Mas parece que só veio um Vou abrir só olhar Esse disco de corte Ele só vem um Gente, é caro um disquinho desse de corte Não lembro quanto foi Mas eu achei que era tipo Tipo, sabe o que? Achei que era tipo isso De estilete que a gente compra E vem um monte Mas só veio um Nem lembro quanto foi Mas eu lembro que foi meio carinho Tenho que ter cuidado com esse negócio aqui Pelo preço Aí comprei alguns kits já cortados Para fazer meus primeiros trabalhos Até eu vou Eu mesma vou cortar o meu material Mas eu resolvi comprar um Alguns Para eu ter noção de como era Então eu comprei uma capa para iPad Comprei uma carteira G Isso aqui são kits já cortados no papelão Comprei uma carteira P Que eu vou mostrar claro O que eu vou fazer E claro que eu vou mostrar tudo para vocês E um gaveteiro com detalhes Porque eu sou usada Isso aqui já é nível avançado Mas eu sou usada E eu já quero começar pelo mais difícil Claro que eu vou fazer uns facizinhos E aí comprei também Capa para iPhone 4 Eu não entendi direito como é isso Porque vem até uma capinha Não gostei nada dessa capinha Assim azul Porque eu estava pensando até em ficar com ela para mim E comprei papelão Ah, pera Caiu um negócio aqui Comprei Ah, eu achei aqui Essa lâmina para cortador circular De 45 milímetros Ela foi R$21,05 Com frete Que eu comprei dois itens O frete foi R$28,00 Então R$21,00 mais R$14,00 R$35,00 Essa lâmina saiu para mim por R$35,00 Uma lâmina, gente E aí depois eu vou lá fazer as coisas Vou botar para vender E vocês vão dizer que é Que saiu caro Mas imagine Se o cortador e a lâmina Quer dizer, o cortador não Só a lâmina Saiu por R$35,00 Mas enfim Faz parte do equipamento Para poder fazer um serviço decente E comprei isso aqui Isso aqui Como que eu mostro isso? Isso aqui chama-se fio de cabelo É para cortar cantos Com perfeição E ficar tudo certinho E para finalizar Eu comprei Papelão Esse papelão Ele se chama papelão roller Ele é Eu comprei 2.3 E 2.8 E 3 Eu comprei 3 espessuras Para eu conhecer direitinho Como era Ontem Eu rodei esse roador Atrás desse papelão Não achei em lugar nenhum Então Vou terminar Tendo que comprar na internet Mas eu comprei Uma quantidade Para fazer Algumas coisas Já inicialmente E também Comprei Vou mostrar para vocês Meus tecidinhos Já depois Arrumados Eu não sei Se esse Se esse vídeo Vai entrar Antes ou depois De um vlog Meu de compras Onde eu mostro Os tecidinhos Que eu comprei Se eu estiver Postando isso Depois do vlog Eu vou colocar O link do vlog Aí embaixo Para vocês darem Uma olhada Como foi o meu dia De comprinhas E médico E se eu botar Antes Depois vocês Aguardem Que o vlog Já está entrando É que eu gravo tudo Mas eu nunca sei A ordem Que eu vou colocar Ainda Mas eu cheguei em casa E fui correndo Arrumar meus tecidinhos E eu vou mostrar Para vocês Como ficou lindo Eu tenho aquela cômoda Espera aí Que eu vou mostrar Esta cômoda Ó Esta cômoda Eu guardo Eu guardo tecidos Vários tipos de tecidos Deixa eu ver se dá Para mostrar Nessa gaveta Tem tecido Nessa gaveta Tem tecido Nesta gaveta Aí eu arrumei Meus tecidos Nessa gaveta O que é amor? Eu estava Tentei Eu vi Eu Opa Não foi nessa Foi na de baixo Olha gente Vou deixar Aqui Bem pertinho Da mesa Que eu vou trabalhar E olha Arrumei tudo Por cor Os tecidos Que eu vou usar Para cartonagem Ai adorei Aqui Eu tenho 400 reais De tecido Vocês acreditam É um metro De cada cor Então tem 400 e poucos reais De tecido Para vocês terem Ideia Do investimento Para fazer isso E aí Que eu já estou Com tudo pronto O material Já chegou Todo Então Eu já posso Começar A preparar As minhas coisas Porque O restante Eu já tinha Comprado Fita crepe Estilete Eu já tinha Régua Tesoura Essas coisas Eu já tinha Aqui Comprei Só o que Eu precisava E Quando eu fizer Meu primeiro Trabalho Eu venho Aqui Correndinho Mostrar Para vocês Tá bom Espero Que vocês tenham Gostado Das minhas Comprinhas Porque eu Adorei Um beijo Bem grande Para vocês E tchau